Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje nós estamos de volta com The Sims 3 repopulando uma cidade com apenas um sim. Deixa eu recapitular tudo pra vocês que faz tempo, faz tempo gente, desculpa a demora. A gente tá ficando louca, louco, loucos com esses três bebês aqui, então eu pensei, pô, vamos mudar de casa né, vamos separar essa família, só que a gente não tem dinheiro pra isso, então eu pedi permissão pra vocês pra eu poder jogar enquanto não estou gravando e vocês deixaram, ou uma pessoa só deixou agora, não lembro, vocês não interagem, vocês não interagem muito comigo nos vídeos de The Sims 3. Então interajam mais por favor. E daí eu joguei até acontecer alguma coisa muito grave, que no caso foi aviso de aniversário dos bebês. Vou falar o que eu fiz, que eu fiz algumas mudanças na cidade, eu coloquei a autonomia alta nos meus sims, porque eu descobri que isso ajuda muito pra cuidar de criança, as pessoas que estão livres vão automaticamente cuidar das crianças, e não gente, eu nunca joguei com autonomia alta porque me incomodava, quando a minha única sim que eu jogava ia fazer as coisas por vontade própria, eu ficava muito nervosa com isso. Então eu botei autonomia alta, mandei eles se virarem aí no rolê né, e isso me ajudou muito, me fez ficar mais em paz pra viver minha vida. E eu fiz algumas alterações no mapa, como vocês já podem ver aqui, deixa eu colocar meu fonezinho, que não tá assim, luz eu acho, porque eu usei toda a bateria dele. Uh, acendeu, acendeu. Hoje a gente vai usar rosa, porque nos certos dias a gente usa rosa nas quartas, no caso hoje não é quarto, mas eu vou usar rosa mesmo assim. Olha esse rosa, é muito bonito gente, não dá pra ver eu acho. Vamos lá, vamos lá. Então eu retirei algumas casas aqui porque elas eram feias e caras, e eu fiquei procurando uma casa que eu fosse morar, né, porque não podia, não adiantava também eu guardar dinheiro sem o planejamento, não acho que isso tenha sentido, e no final a gente ia quebrar a cara, porque no mesmo tempo a gente não ia ter dinheiro suficiente pra poder comprar uma casa. Então eu comecei a vasculhar casas, e eu achei casas de 36, 40 mil, e a casa que eu achei, 36 mil eu acho que era, 30, 40 mil, que eu gostei, pensei, poxa, dá pra gente se mudar pra cá. Eu entrei nela e excluí algumas coisas pra ela ficar com o valor que a gente pudesse comprar, que foi o mínimo possível, na verdade, eu deixei o menor possível, essa daqui, não, essa, não. Perdi gente, eu sou totalmente perdida, eu não lembro mais nada que era a casa, 26 mil, aqui ó. Eu entrei nela, excluí tipo uns, uns, putz, como é que é o nome disso? Excluí umas pilastras aí que estavam me incomodando, excluí algumas coisas pra tentar deixar ela mais barata possível, e aqui do ladinho tem uma casa que custa 15 mil. Ah, Isa, por que você não vai se mudar pra essa casa? Porque ela é bem parecida com a nossa que a gente tem, só que ela é muito menor. Então o que eu pensei? Em trazer, dá até pra trazer agora toda a família pra cá, depois mudar pra essa de 26 mil. A intenção ainda é deixar eles vizinhos, mas eu também pensei que talvez nem precisa a gente monta outro casal aqui, faz eles terem um filho e joga eles pra essa casa de 15 mil, que é aqui do lado, assim a gente vai repopulando mais. Então, no momento que eles se separarem, que eles se separarem, que eles mudarem de casa, vai ser quando vai rolar essa briga que a gente ainda não fez, assim, uma historinha por trás. Mas, basicamente, eles vão se mudar um pra cada lado da cidade, né, meu? Um pra cada extremo da cidade, então eles já vão ficar distantes, não vão se ver. A minha intenção era que eles ficassem pertinho, pra gente ver como é que tá indo a vida de cada um, era... Dá pra puxar aquela casa pra cá? Dá. Por que que eu não fiz isso? Não sei. Mas eu acho legal a gente também explorar outras partes da cidade, porque a gente tá muito na frente do parque doce ali, muito no mesmo lugar, e isso cansa, Então a gente vai deixar eles longe uns dos outros, e as casas estão extremamente caras, gente, eu não sei como a gente vai fazer. Eu dei uma reformada na cidade, provavelmente vou fazer isso toda vez que tiver que jogar pra guardar dinheiro. Aí você vem, né, Thaisa, por que que você não guardou os 26 mil? Por que, gente? Porque não deu, porque apareceu o aviso que essas pirralhas aqui vão fazer aniversário em dois dias. Então o que eu pensei? Bom, elas vão virar crianças, e crianças podem pintar, e pintar dá dinheiro. Foi isso que eu pensei, então eu decidi gravar já, né, porque daí todo mundo vai ganhando dinheiro, a gente consegue se mudar, e consegue dar continuidade à nossa história, que é repopular geral, né, porque a gente tá bem lento, eu tô achando. É que também os meus vídeos são curtos, né, não sei se vocês preferem vídeos com 20 minutos, como a Gil Simmer fazia, ou esses vídeos mais rápidos de 10, 15 minutos no máximo que eu faço. Eu preciso que vocês comentem aqui, por favor, pra eu saber. Ok, então vamos continuar os meus planejamentos. Só tomando manhã de boné, o cabelo dele é azul. Tô escravizando todo mundo, e deixei o bagulho alto pra eles poderem fazer as coisas sozinhos, cuidar das crianças sozinhos, e literalmente é bem melhor, não sei por que eu nunca tinha feito isso, é que eu gostava de mexer com uma pessoa só. Aí quando você tá com uma pessoa só, é chato mesmo ela ficar fazendo as coisas que ela quer. Eu tô louca pra gente achar outra família, achar outros NPCs pra colocar na nossa família, pra casar com as filhas, talvez. Bom, as crianças estão de boa, porque como eles estão com essa autonomia alta, eles saem cuidando. Eu deixei a Lindsay, na real, pra cuidar de todo mundo, assim, eu deixei ela pra cuidar da casa, então ela fica realmente o dia inteiro cuidando da casa. Assim que virar amanhã, a gente compra mais três bolos de aniversário. Ah, eu vendi algumas coisas da casa também. E monta a festa pra elas crescerem, e pra gente poder escravizar todo mundo, e fazer com que eles deem dinheiro para nós. E, nossa, quando você deixa eles com a autonomia alta, eles se conversam bem mais, né? Tipo, eu nunca tinha me ligado nisso. Ah, o fogão queimou também. Ele quis aprender a cozinhar, daí o fogão queimou. Não comprei outro, porque a gente tá num budget, a gente tá guardando dinheiro. O que eu quero fazer? Eu quero que a Lindsay e o Marcelo achem alguma coisa pra fazer. Ah, e eu tenho uma super dúvida também, gente. Quando a gente conseguir popular mais, se a gente meter, tipo, um bar, ou alguma outra coisa, será que os nossos sims vão aparecer lá, tipo, num hospital? Será que eles automaticamente vão se tornar médicos, sabe? Isso é muito louco. Eu acho que vão, porque uma vez eu enchi uma cidade de sims, uma cidade vazia também, uma cidade cheia de sims que eu tinha, e daí eu botei, tipo, um bar, botei as coisas que precisavam, e os meus sims viraram chefes, trabalhadores. Chefes normalmente não são eles, mas eu achei bem legal isso, e eu queria testar isso aqui. Só depois que a gente tiver, tipo, uma quantidade razoável de sims, assim, tipo, uns 15, eu acho. Ó, ele vai terminar mais uma escultura. Ele tá bem bom. Nossa senhora, ele tá bem bom. Ele tá bem bom nas esculturas já, quando ele fez uma de rocha ali, nossa, de pedra, que a gente investe bastante, eu vendi ela por bastante também. Bom, eles tão comendo fatia de bolo por 90 anos, e eles vão comer mais, né? Já vai ter aniversário amanhã. Enfim, eu acho que a gente tá conseguindo se virar bem, eu achei umas rochas bem legais, assim, Marcelo, na verdade, Marcelo. Ai, gente, como é que é o nome dele? Ricardo. Ele encontrou, e daí a gente conseguiu vender, e esse inverno tá bugando o meu jogo, como se Jovem Desens 3 não travasse, né? Agora fica nevando, fica mó difícil pra procurar as coisas, mas tudo bem. Bom, ele vai ficar lá, esculpindo até o amanhecer. Ó, do nada, ela vai lá, vai cuidar da filha. Que bom, porque eu nem tava vendo que a menina tava chorando. Mas, enfim, aqui no lixão mesmo, eu encontrei algumas coisas já. Maravilha sucata, mas... Eu amo o mundo aberto, eu amo Desens 3, gente. É por isso, eu vejo as pessoas novas, às vezes, aparecem e falam, Isa, porque você não joga Desens 4. Primeiro que esse desafio não tem muito como fazer no Desens 4. E porque Nesses 4 não tem mundo aberto, é tudo de papelão, eu não consigo, eu adoro fazer isso, eu adoro dar zoom em lugares aleatórios, é, tipo, sensacional. Ó, 77 mil essa casa. Ah, eu achei também uma casa bem pitituca. Bom, já tem duas casas, na verdade, pra gente colocar os próximos casais que a gente formar. Eu ia plantar também, ela tá com algumas coisas aqui no bolinho dela, que dá pra plantar. Mas com essa neve não faz nem sentido plantar, né? Então... Porque a gente tem que chegar no valor muito alto, né? Então... Por isso que eu tava jogando por fora. Ó, ele fez uma escritura boa ali. Bonita essa escritura. Ah, eu vou fazer de pedra, porque eu acho que rende mais mesmo. Dá mais de mil de lucro. Bom, amanhã tudo isso vai mudar. Eu já vou, na hora de comprar as coisas pra festa, já vou comprar as coisas pra... pra elas pintarem também, porque... Porque... Tá muito difícil essa vida. Ah, não, gente. Meu Deus do céu. Ele tá sendo abduzido. Se ele voltar grávida, eu acho que eu choro, porque isso nunca acontece comigo. Aí vai acontecer bem quando a gente já tem três pessoas. Meu Deus do céu! Ele tá sendo abduzido! Ele foi abduzido! É isso, galera? E agora? Ele foi abduzido. Ah, ele voltou! Meu Deus, calma! Que rápido! Faz ambisade com ele! Algo aconteceu? Nada? Beleza? Vamos bem? Nossa, elas vão fazer aniversário bem no Natal, no dia do Flopo de Neve. Ó, festa de aniversário. Vai começar às 15 horas. Casual. E aí a gente vai chamar todo mundo aqui, tipo, não lembro quem são. Bom, ninguém com sobrenome igual, tá tudo certo, né? Então vamos comprar os bolos aqui. Ai, meu Deus, verde! Eu pensei que ia ficar tão feliz em ver verde de novo. Ó, tem outro tipo de bolo aqui. Ah! Adorei! Calma, vamos comprar só desse agora. Um, dois e... O terceiro, meu pai. Onde é que eu vou botar isso? Agora a gente compra as coisas da verdade. Então, vamos dar uma olhada aqui. Bom, vamos ver o que mais que a gente tem. Tem de abelha, né? A qualidade não é investimento. Eu sei o que eu tenho. Passagem... Ah, esse aqui é de sucata. Tá, eu vou comprar. Se for ruim, eu vou me arrepender. Bom, tudo preparado para a festa. Festa já marcada. Bom, vou mandar ele pra caçar... Pra pegar sucata, né? Nossa, ele tem que pagar conta. Que palhaçada, né? Ah, fofo, né? Agora todo mundo trabalha, assim. Ah, ele consegue bastante sucata lá. Aí a gente já passa pra cá, ó. Daí ele já usa, daí a gente já faz um negócio autosuficiente, assim. Ai, que bom que essas crianças já vão crescer, porque é um saco. Toda hora ela... Ó, ela vai começar a pintar. Ah, um quadrinho pequeno, meu. Tá, tudo bem. As pessoas chegaram, ok. Volta, Marcelo. Ricardo, o que foi o Marcelo? Ai, vai, vai. Vamos interessar essas crianças logo, porque hoje eu tô sem enrolação. A Bailey que tá dormindo? Não, que bem que ele tá na casa de alguém. Aniversário, uhul. Que isso? Que legal! Nossa, eu tô jogada. Uma oportunidade de arte de rua. Tá, depois a gente vê. Cresce. 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 Agora, Marcelo. Agora eu entendi o que eu tô falando errado. Soprar velas. Por causa da criação difícil que Bailey teve, você não poderá escolher um traço pra ela. Bailey desenvolveu um traço cleptomaníaca. Meu Deus. O quê? Ela não teve? Ela não teve uma criação difícil. Cleptomaníaca. Meu Deus do céu. A gente tá criando sociopatas. Ela virou cleptomaníaca. Meu Deus, eu tô chocada. Vai, Marcelo. É a sua vez de ver o que você virou. Olha só. Bailey, a senhorita cleptomaníaca. Vai lá roubar alguma coisa. Ai, a gente tem que arrumar ela, né? Gente, calma. Não, a gente vai arrumar uma de cada vez agora. A gente não vai esperar, não. Ela fazer aniversário. A gente vai arrumar a cleptomaníaca agora. E depois a gente continua arrumando as outras. Meu Deus, olha o olho dela. Ai, coitada. Ela é feinha. Nossa, que cara de morte, cara. Eu vou arrumar a super danseira dela. Calma. Sem mudar a cor do cabelo. Somente lembrando. Nossa, ela odeia o mundo. Ela tá com uma cara de eu não queria estar viva. Vamos colocar um cabelo, então. Bem, bem... Odeia o mundo mesmo. Ah, e esse cabelo aqui. Perfeito, meu. Perfeito, perfeito. Vamos botar uma roupa bem... Porque ela é clepto. As coisas que acontecem na nossa vida no The Sims, né? Ótimo look pra ela. Look formal, que nunca vai usar, né? Nem sempre a gente tá se importando muito com isso. Eu queria uma bota. Sapatos mais altos, assim. Tá, tudo bem. Ela dorme de cabelo solto. Ok, gostei do realismo. No fundo, no fundo, eu adoro de borboletas. Mano, toda vez isso me dá um susto. Porque é muito horrível. Ai, eu não consigo me enri porque eu levei um susto. Não foi legal. Nossa, que legal essa. Meu Deus do céu, que... Nossa, essa menininha... Bailey, eu te adoro. Sabia que ia vir isso. Nossa, ela é muito legal, a Bailey. Bonitinho. Pronto. Bailey, você é a irmã mais velha porque você veio aniversário primeiro. Agora é a Marcela. Deixa eu ver. Ah, ela tá ok. Depois de comer o bolo... Ah, tá bom. Vai fazendo as festas aí. Vai, Marcela. Vai que é a tua. Aí essa aqui já vai se ajeitando já pra trazer a outra. Mas vamos ver a Marcela aqui crescendo. Porque ela é a mais fofinha, assim. Por causa da criação difícil que Marcela teve... Todo mundo tá com problema agora. Você não poderá escolher um traço pra ela. Marcela desenvolveu o traço pidona. Meu Deus, você vai ser muito útil por enquanto, cara. Isso vai destruir essa família. Isso vai ficar junto. Ah! Por um tempo ainda. Gente, ele é aqui agora. Criação difícil. Criação difícil pra mim. Fui eu que tive que cuidar. Ai, meu Deus do céu. Nossa, ela já, tipo... Ela já tá bonitona, né? Já tá toda arrumadinha, assim, com a calça social. Uau! Marcela é pálida. Ah, ela é pidona? Bom, a gente vai fazer ela pedir pras pessoas. Então, não tô nem aí. Eu vou manter o perenteado dela de trança. A gente vai colocar uma saia. Tô fazendo estereótipos? Estou. Alguém se importa não. É um jogo. A gente não ia fazer uma irmã maligna? Ai, que fofa. Acho que a gente ia fazer uma irmã maligna, não ia? Uma do rock. Gente, meu Deus do céu. A Bailey era a irmã fofa. E a Joyce era a irmã do rock. Inclusive, ela tava com a camiseta toda. Mas é que ela cresceu com a leptomania, cadê? Eu quis deixar ela mais dark, entende? Inverteu os papéis, porque quando elas são bebês, elas não têm personalidade. Toda desengonçada. Minha família. Meu Deus, amiga. Cara, eu nunca tô preparada pra isso. Me dá até uns arrepios. Ai, eu tenho muita preguiça de arrumar. Tá. 20 aqui passou. Esses pés de pato aí. Se bem que nunca nem vai usar, né? Nossa, que bonitinho isso. Meu Deus, que coisa mais fofa. Ok, vamos pra próxima. Vamos pra Joyce. Que tem o cabelo mais bonito, na minha opinião. O cabelo dela é exótico. Tá, vamos lá pra Joyce. Ai, ela cresceu. Por causa da criação difícil. Ela cresceu maligna. Gente, deu tudo certo. Deixa que a outra não é patricinha, porque a Marcela é a patricinha. A Joyce é a roqueira. E a Bailey é a sociopata. Meu Deus, cara. Tô chocada com isso. Por que que elas são difíceis que elas tiverem? Só porque tem um milhão de gente nessa casa? Nossa, mas ela tá... Eu acho que ela vai ser bonita. Nossa, a gente pode fazer uma coisa muito legal com ela. A gente pode jogar com ela depois. Às vezes faz o cara ter mais um filho que eles querem. Será que a gente mantém o cabelinho dela? Nossa, gostei, assim. Não sei se ela tá com alguma coisa na boca, mas não vou mexer. Ela tá de fingir. Ai, que lindinha essa roupa, meu Deus do céu. Ah, combina um pouco, gente. Combina. Uma roupa toda escura, assim. Eu achei legal. Vocês que lutem. Nossa, que chique. Roupinhas combinando das duas, porque elas são gêmeas. Ah, vou botar a mesma roupa. Tá bom, então. Elas cresceram. Agora a gente vai acelerar um pouquinho e vai trabalhar com elas. A gente vai fazer com que elas pintem bastante. As camas, meu Deus do céu. Comprar beliche. Sim, a gente ia comprar, na verdade. Tá. Ah, eu vou vender tudo isso que a gente tá precisando de dinheiro mesmo. Se tiver outra criança, a gente compra de novo. Não vai valer a pena, não. Mas é a vida. Agora as camas pra elas. Ai, vamos botar umas caminhas melhorzinhas, né? Na real que eu gosto da ideia de um beliche. Vocês não gostam? Eu adoro. Tem que comprar coisa pra elas? Será? Não, né? Eu não vou comprar. Bom, obviamente a gente não vai conseguir chegar nos 26 mil. Hoje. Por mais que todas elas estejam aí com a mão na massa. Mas eu vou continuar jogando. E da mesma forma, eu vou jogar, chegar nos 26 mil e parar. Ou se acontecer alguma coisa que eu precise parar pra gravar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse... Olha só. Bailey, a senhorita, cleptomaníaca. Desliguei. Faz pouquíssimo tempo. E olha só que legal o que tem aqui. Gano de peso inesperado. Eu acho que ele tá grávido. Gente, eu acabei de desligar. Eu tô aqui, tipo, ganhando dinheiro com a galera. Fazendo as coisas. Ele vai ter um filho. E agora eu tô sendo obrigada a gravar mais. Mesmo depois de já ter dado tchau. Porque eu quero saber se ele realmente vai ter um filho. Ou se ele só tá gordo. Olha só. Caraca, ela ganhou mil só por fazer um mural na cidade. Que legal. Cara, eu não tô acreditando que ele tá grávido. Sério. Eu já tinha desligado tudo. Talvez você esteja com o moído. É aquela coisa que acontece nesse jogo. Eu tô chocada. Olha só, o Ricardo fez alguma coisa. Vamos ver. Nossa, a gente tá ganhando tudo muito pouco. Acorda logo, criatura. Que eu tô... Eu tô sério. Eu tô muito nervosa. Eu não tô acreditando que vai ter mais um filho. Opa, a gente já conseguiu a primeira aqui. Perdoe-me pelo ruído. Arrumei. Mas eu não tô acreditando. Ele tá realmente grávido. O que que tá acontecendo nesse jogo? Toda vez que meus cintos são abduzidos. Eu tento fazer eles serem abduzidos. Tentando fazer de tudo. E nada. Nunca acontece. Nunca fica grávido. Aí ele, que foi abduzido por 5 minutos, do nada. Tcharam! Tá grávido. Mais um bebê nessa casa. A gente precisa muito se mudar. Ô louco! Olha! 1.600! Meu Deus. Meu Deus. Ele tá em focos. Em focos. Ele vai ser filho só do Marcos. Que loucura, gente. Vai, nasce. Já tá 10 minutos aqui esperando. Ah, e vai 4 horas. 4 horas. Até ele parir. Luminária de pintura, violão. Calma, gente. Ah, não. Esse aqui dá, né? Dá pra gente fazer. Ela é maligna, mas... Ah, eu vou colocar isso porque dá pra gente fazer. De boa. Vamos, gente. Eu tô aqui esperando nascer. Ô, Racei. Ó, já tá valendo as... As coisinhas dela. Adoro que elas não vão pra escola. Porque eu não tenho escola. Pô, tá na hora já. Ah, mãe. Somente Marcos e alienígena sabem o que aconteceu naquele ovni. Mas seja lá o que for, deixou Marcos grávido. Você gostaria de criar o bebê alienígena ou devolvê-lo para que ele cresça em sua terra natal? Não, gente. Não. Eu vou cuidar do meu filho. Parabéns pela menininha. O bebê nasceu com um traço de desajeitada e brávia. Eu não acredito. Eu não tô acreditando. Meu Deus. Bom, a gente tem a N, a Bailey e agora com C que a gente tem que dar o nome. A gente não tá seguindo muito bem isso, mas a gente tá aí porque a gente não sabia direito das outras. O nome dela vai ser Coraline porque foi tudo muito sinistro. Gente, ela é uma... Ela é uma bebê ovni. No meio desse rolê toda a minha câmera descarregou, mas, gente, é um bebê ovni. Agora sim o tchau. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal, de interagir comigo aqui nos comentários, por favor. Porque essa série é maravilhosa e eu quero continuar ela. Mas se não tiver muita interação, muito view, muito like, eu não consigo continuar. E eu espero vocês no próximo episódio. Tchau! 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 Se inscreva no canal.